Eu gostaria de ler um versículo da palavra de Deus aqui em Salmo 103 Convida, se alonró a Deus, por amor de sua graça É o título da palavra Bendiz a minha alma ao Senhor E tudo que há em mim Bendito o teu santo nome Bendiz a minha alma ao Senhor E não te esqueça De nenhum de seus benefícios O Senhor tem feito algo para você? Ou você tem esquecido? Tem trocado de Deus Por alguma coisa diferente De nos 44 anos Que Jesus me salvou E eu estou de pé na presença dele Graças a Deus Eu luto, pastor Mas o Senhor tem nos dado a vitória Tem pisado na cabeça das minhas pernas Pisa, irmão Quando a luta vier Grande a ele O salmista da vida dizia Bendiz Oh, me amo ao Senhor E tudo Não é tua coisa, é tudo, irmão Tudo que você pedir Querendo Você vai receber Amém Tudo que você pedir Querendo Deus vai lhe dar Porque ele está aqui Aleluia Tivemos ontem aqui Foi uma festa linda E o pastor diz Que hoje seria melhor Aleluia E amanhã vai ser melhor ainda Aleluia Porque o Deus de vitória está aqui Aleluia Na frente Tinha alguém É momento de parar Para pensar Glória a Deus Glória a Deus É A Bíblia diz Que o mar estava fechado E o povo de Deus Estava caminhando Por isso você está aqui hoje Aleluia Você caminhou Aleluia E ele jornava para trás Pastor Aleluia O grande exército De faraó Estava perseguindo Aleluia 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 Mas a minha Bíblia diz Que o Senhor perguntou Para Moisés Está perguntando para você Nesta noite O que tem na mão Aleluia Tem alguma coisa Toca Aleluia E a Bíblia diz Que Moisés Tocou as águas As águas se dividindo E o povo caminhou Aleluia Por isso Que logo estamos Aqui esta noite Aleluia Você não vê Aqui a toa Você vem aqui Para adorar o Senhor Aleluia Você nunca vai Para a igreja Para assistir o culto Irmão Vem Cultuar a Deus Oferecer o seu culto Ao Senhor Jesus Aleluia Estou muito feliz Esta noite Minha esposa O filhinho ali O filipinho A minha família Glória E vocês faz parte Da minha família Glória Sabe por que? Porque naquele grande dia Nós vamos nos encontrar ali É Eu vou lhe ver lá Quem tem certeza Que vai encontrar Que vai encontrar alguém lá Oh irmão Oh irmão Começa a adorar o Senhor mais Aleluia Porque esta pode ser a última noite Pode ser o último dia Pode ser o momento Que o Senhor vai recolher a igreja Aleluia Então você está Diante de Deus Dá no trabalho É irmão Glória Você não tem recado o Senhor não Ele Tem trocado Jesus Aleluia O Deus de barro Glória a Deus Glória a Deus Deus te nos salva E não na noite que eu aceitei Jesus Eu estava armado Aí me deu essa arma aqui Aleluia 44 anos Que Jesus me saiu E eu estou de pé Com lutas Eu não vou testemunhar Se fosse testemunhar Eu ia terminar 10 para uma hora Trabalhando Viu que Deus nos abençoe Deus nos guarda Se o pastor me chamou para cantar Eu só louvar a igreja Vai embora Então o presbítero a Deus Vai louvar sozinho Viu Aleluia E vocês vão ajudar Né E você louvar A igreja foi embora Viu Mas o Senhor nos dá Uma felasta noite Esta palavra Bendiz Glória a Deus Ó minha alma Glória Ao Senhor E tudo que há em mim Bendito o seu santo nome Ele é digno Só Ele pode E Ele está aqui Para adorar o Senhor Glória Aleluia Aleluia Oh maravilha Descobre Aleluia Aleluia Glória a Deus Nesta noite eu já posso ver Um céu aberto Aleluia O céu está se abrindo Neste lugar Nesta noite Beijo 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 Vejo o céu se abrindo, ouço o tanjo cantando Somos o povo escolhido, vestidos de branco Pois ele tem dado o momento, é um momento de glória Assim a base com ele, a nossa vitória Ele é o rei, o rei, o rei, o rei do Senhor dos senhores É o Senhor dos senhores Tudo na eternidade, louvemos seu nome Seu nome é Jesus Um nome maravilhoso O gringador do universo, todo poderoso Todo poderoso Vejo o céu se abrindo, ouço o tanjo cantando Somos o povo escolhido, vestidos de branco Pois é chegado, pois é chegado o momento É o momento de glória Assim a base com ele, a tua vitória Ele é o rei, 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 o rei É o Senhor dos senhores, Senhor dos senhores... Por toda a eternidade, louvemos seu nome Seu nome é Jesus, o nome maravilhoso, o criador do universo, todo poderoso, todo poderoso. Toda honra, toda glória, espira aí. Glória ao rei, 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 glória ao rei. Glória ao rei, 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 glória ao rei. Glória ao rei, quanto mais digno, Senhor. Glória ao rei, por toda a terra. Amém. Ó Espírito Santo de Deus, nessa noite, Senhor, que me amareceu, que me amareceu, que me amareceu, Senhor. A glória é o Senhor, aquilo que a medicina não pode fazer. Vai curando todo o câncer, vai curando toda a enfermidade, toda a raiz maligna. Teu Espírito calcário, Espírito de divisão e do coração. E a glória é para Ti, Senhor. Aleluia. Glória ao rei, glória ao rei, glória ao rei, glória. Glória ao rei, por toda a terra. Amém. Glória ao rei, quanto és Deus. Glória ao rei, quanto és digno, Senhor. Glória ao rei, glória ao rei, glória ao rei, glória ao rei, por toda a terra. Amém. Glória ao rei, 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 glória ao rei.